Ho Ho Ho! Feliz Natal pra você, oitentista de plantão que tá aí me assistindo. Hoje, dia 25 de dezembro, aquele dia especial maravilhoso. Depois da gente encher a barriga com a ceia de ontem, tenho certeza que hoje nada melhor do que a gente ter um Natal nostálgico. Eu sou o Hiro e hoje nós vamos relembrar de costumes do Natal dos anos 80 e dos anos 90. Gosta de nostalgia? Então o TV80 é pra você! Se inscreve no canal e não esquece de deixar o joinha no vídeo, porque aí você fortalece o canal e o YouTube recomenda pra várias outras pessoas. Então vamos pra nossa viagem natalina de hoje? Se você viveu o Natal nos anos 80 e nos anos 90, com certeza você tem muitas lembranças boas. Naquela época, o Natal parecia até ser mais mágico do que é hoje. A TV tinha muita coisa boa, os costumes das famílias eram até melhores para as comparadas de hoje. As galera se reunia, tinha briga ali às vezes no encontro de Natal, mas a família acabava sempre se resolvendo e tendo aquela noite de Natal incrível. E se você quer relembrar dessa época natalina maravilhosa, esse vídeo é pra você, porque hoje nós vamos voltar ali pro Natal dos anos 80 e dos anos 90 e relembrar de algumas coisas e alguns costumes que tinha naquela época e que hoje praticamente meio foi deixado de lado. Pra começar, nos anos 80 e nos anos 90, os comerciais de Natal que passavam na TV eram incríveis. Isso mesmo, naquela época até os comerciais eram bons. A gente era criança ou era adolescente, mas mesmo assim gostava de assistir os comerciais. e muitos nós lembramos até hoje. Inclusive, eu trouxe aqui dois comerciais extremamente nostálgicos pra você relembrar, que o primeiro foi do Banco Nacional, quem nunca cantou aquela música do coral ali do Banco Nacional. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, vai se adornar, que o Natal existe, que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. E outro comercial que era extremamente nostálgico era a chegada dos caminhões da Coca-Cola ao som de O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal. O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal. O Natal vem vindo, bem-vindo o Natal. Até os comerciais dos anos 80 e dos anos 90 eram bons, não é à toa que a gente relembra deles até hoje. E aí pessoal, que tal me dar um presente de Natal? Isso mesmo, você pode me dar um presente de Natal, é só você deixar um joinha no vídeo que você vai estar me dando o melhor presente natalino. Então clica no joinha se você está gostando do vídeo. Outro costume que era incrível era assistir filmes com temas natalino na época do Natal. Naquela época poucos de nós tínhamos acesso à locadora, então a gente tinha que assistir filmes que passavam ali na TV, no SBT, na Manchete, na Globo. Inclusive parece que os filmes de Natal ficavam marcados ali para a época do Natal. Tem filmes que são inesquecíveis até hoje e eu faço questão de manter esse costume até hoje mesmo depois de adulto. Sempre no final do ano eu tenho a minha playlist de filmes natalinos para assistir. E os mais marcantes que fizeram sucesso ali, principalmente nos anos 90, foi o filme Esqueceram de Mim. Nesta terça tem Macaulay Culkin, na Sessão da Tarde. Esse guri encapetado ficou sozinho em casa. Eu fiz minha família desaparecer. E agora vai usar toda a sua imaginação para infernizar a vida de dois bandidos. Oi, tudo bem? Esqueceram de mim, nesta terça, na Sessão da Tarde. Outro filme bem legal é Meu Papai é Noel. Não, alguém está na rua. Talvez é Santa. Não agora, Charlie. Nesta terça, Scott Calvin está ficando no espírito a única maneira que ele pode. Ei, você! Oh, 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 oh! Oh! O que é? É o que é? Santa? O que é esse ano? Eu tenho um peça de fruta, por Deus. Muito bem. Veronica, muito bem. Claro que não pode faltar um herói de brinquedo. Neste domingo, Arnold Schwarzenegger vai encarar a sua mais difícil missão. Você comprou o boneco, não comprou? Ele esqueceu de comprar o presente que seu filho queria ganhar no Natal. Os turbomens se acabaram. E agora, só mesmo virando um super-herói para sair dessa enrascada. Um herói de brinquedo, neste domingo, duas da tarde, em temperatura máxima. E aquele filme mágico que faz a gente viajar no Natal, que é o filme Milagre da Rua 34. Era uma vez, uma menina bem esperta e inteligente. Eu sei como tudo isso funciona. Ela tinha sonhos, como qualquer outra criança. É o que eu quero ganhar no Natal. Uma casa, um irmão e um pai. A única diferença é que não acreditava em Papai Noel. Ele não é real. Isso até conhecer um velhinho muito especial. Eu tenho muitos nomes. Chris Kringle, Santa Claus, Papai Noel, São Nicolau. E ele teve que provar, não só para ela, mas para todo mundo, que era o verdadeiro Papai Noel. Como vocês puderam ver, só filmes nostálgicos de Natal que faziam a alegria da nossa infância. Outra coisa extremamente legal dos anos 80 e dos anos 90 é que tinham especiais de Natal no horário nobre. Isso mesmo, à noite tinha programação infantil ali, especiais de Natal voltado para o público infantil durante a noite. A noite de Natal vai ser um bicho. Venham se divertir para cachorro na festa da TV Colosso. TV Colosso Especial. A garotada vai curtir para valer. Sexta, dia 24. Os mais lembrados até hoje são os especiais de Natal da Xuxa. Quem viveu a infância ali nos anos 90 não perdia nenhum especial de Natal da Xuxa no fim do ano. Noite de Natal. Lua de cristal, nova de paixão. É dia de festa e alegria. Xuxa Especial. Uma mensagem de carinho e amizade para os baixinhos de todo o Brasil. Participação de Roberto Carlos e Fábio Júnior. Xuxa Especial. Segunda, dia 24. Claro que nossas mães e nossos pais gostavam era do especial do Roberto Carlos, que sempre foi padrão ali no fim de ano da Globo. Dezembro, na Globo. Roberto Carlos Especial. Um encontro com o maior ídolo da música popular brasileira. Você foi. Os amigos. Os sucessos. Fui além dos meus lindos. O lançamento do seu novo disco. Roberto Carlos Especial. Nesta quarta, depois de Tieta. Você foi. Outra coisa que a criançada adorava assistir no SBT era o especial de Natal do Chaves. O SBT sempre deixava para passar esse episódio no final do ano. Quem não lembra daquele episódio mágico ali da turma do Chaves cantando músicas natalinas e mostrando ali muitos brinquedos para a criançada. Era muito bom esse especial. No SBT, a vila está em reforma. E a turma toda vai passar o Natal na casa do seu barriga. Essa não é a casa do Papai Noel? Imagina só a confusão. Vou dar agora um super salto e vou voar assim. Chaves. Especial de Natal. Domingo, após o Testinha 2. Outra coisa extremamente nostálgica que tinha nos anos 80 e nos anos 90 era você dar um cartão de Natal para alguém que você gostava. As papelarias enchiam de modelos de cartão. Tinha aqueles estilos simples que você só abria e escrevia a mensagem. Tinha outros que era no estilo 3D que você abria e formava um cenário. Mas o top dos tops era os cartões musicais. Sério, quando você podia dar um cartão musical para alguém você estava dando uma espécie de mega presente. Era tipo assim, era o top dos tops do Natal dos anos 80 e 90 era você presentear alguém com um cartão musical. Outra coisa que era bem comum era ter ali nos natais, nas casas das pessoas ou até ali que a prefeitura trazia para a cidade um Papai Noel que era meio que da Deep Web. Eles traziam ali uma pessoa vestida de Papai Noel que era bem estranho, barba desajeitada, roupa amarrotada e até quando tinha ali nas próprias casas das pessoas, eram os Papai Noels estranhos ali. As pessoas colocavam as roupas de qualquer jeito, mas mesmo assim a criançada adorava. Eu lembro que na minha cidade a prefeitura fazia bastante isso, trazer Papai Noel no Natal e eu sempre ia assistir e para mim era mágico. Só que os Papai Noels eram terríveis mesmo, eram horríveis. A aparência era totalmente ali parecida com o que veio da Deep Web, mas a gente era criança e a gente curtia bastante. Outra coisa que era incrível no Natal dos anos 80 e dos anos 90 era estrear roupa nova no Natal. A gente que era criança ficava contando os dias para o Natal para poder estrear aquela roupa nova que a gente ganhava de algum parente ou até dos nossos pais. Quem não deixava a sua roupinha ali dobradinha para usar na noite de Natal? Com certeza você passou por essa experiência se você teve a sua infância nos anos 80 ou nos anos 90. Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de plancha. Ho, ho, ho! Não esquece de deixar o joinha no vídeo porque aí o YouTube vai recomendar esse Natal nostálgico para várias outras pessoas. Então dá uma focinha para o canal e clica no joinha. Outra coisa extremamente legal do Natal é que nós éramos crianças muito sonhadoras. A gente sempre sonhava, escrevia cartinha para o Papai Noel para poder ganhar aqueles brinquedos que a gente via na televisão. A gente via vários brinquedos e queria ganhar aqueles que a gente acabava pedindo para os nossos pais, que em muitos casos não tinha condição de dar aqueles presentes para os filhos e às vezes dava uma versão pirata. Eu lembro que o meu sonho de consumo e eu nunca realizei era ter um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Bandai apresenta os Cavaleiros do Zodíaco. Gêmeos são os Guardiões do Universo. Aquário tem coragem para vencer. Capricórnio são os seus heróis. Leão, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Fique esperto, os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco são da Bandai. Logo depois eu quis ter um boneco dos Power Rangers, daquele que passava na Rede Globo. Meu, chegou uma versão dos Power Rangers de virar a cabeça. De virar a cabeça? É! Power Rangers vira a cabeça. Esse é o momento da Power Morphose. Lord Zed ameaça com seus terríveis demônios alienígenas. Vamos unir nossas armas para o ataque final. Power Rangers vira a cabeça. É de virar a cabeça. Forte! Muito forte! Esse eu consegui, só que foi uma versão pirata. O meu avô comprou uma versão na feira e me deu. E olha que eu adorei a versão pirata. E ela durou por muitos anos. Pena que eu acabei destruindo aí no decorrer do tempo. E hoje não existe mais. Outra coisa legal e também um pouco perigosa que tinha nas casas dos anos 80 e dos anos 90, era os enfeites de vidro na árvore de Natal. Na minha casa, a árvore de Natal era desse jeito. Tinha ali os enfeites, todos eram de vidros. Nem à toa que no decorrer dos anos praticamente quebrou todos. Não sobrou nenhum. Eram os enfeites de Natal que eram feitos assim de um vidro bem fininho que quebrava na maior facilidade. E qualquer coisa a gente se cortava com ele. Eu lembro que a minha tia não deixava eu armar a árvore de Natal. Quem sempre armava era ela. Exatamente pra mim não me cortar. E eu tinha vontade sim de armar a árvore de Natal, colocar os enfeites. E hoje eu entendo o motivo. Mas sinceramente, era uma decoração de Natal muito bonita. Porque as bolas de Natal, os enfeites, tinha ali um brilho especial porque era feito de vidros. Eu lembro, isso me traz muita nostalgia do Natal ali na minha infância. Outra coisa que era bem comum ali dos anos 80 e dos anos 90, era a gente sonhar ali em comer peru e panetone na ceia de Natal. Porque as redes de TV ficavam ali passando comerciais. Sempre tinha um comercial ali de peru. Peru de Natal, peru de Natal. Como é fácil de fazer. Sem temperador e pronto pra sair. E com termômetro pra não quebrar. É tão lento, gostoso. Peru de Natal sadia, inesquecível. Dá-lhe mamãe, dá-lhe mamãe. Ou então um comercial de panetone. Eu gosto do teu gotinho, tão fofinho. Não há outro igual. É que eu sou o Panetone Malduco. O melhor amigo do Natal. Malduco, mais panetone dos panetones. Só que na minha infância, eu só conhecia isso de TV. Minha família nunca teve condição de comprar peru e nem panetone. Era no máximo ali um frango ou então um bolo caseiro ali feito pela minha avó. Então a gente tinha esse sonho. Eu lembro que eu cresci com esse sonho de comer peru no Natal ou então comer um panetone. E olha que eu só fui até a oportunidade de comer um peru. Eu já tava trabalhando. Acho que eu já tinha 20 anos de idade. E foi mais ou menos nessa época também que eu tive a chance de comer panetone. E outra coisa bem legal ali dos anos 80 e do início dos anos 90 era assistir a chegada do Papai Noel pela Rede Globo. Quem viveu nessa época com certeza tem uma lembrança especial de assistir uma chegada do Papai Noel. Papai Noel chega neste sábado para abrir o Natal. Maracanã, 9 da manhã. Uma festa oferecida com muito carinho às crianças pelo jornal O Globo. E olha que naquela época o evento era bem exclusivo para crianças. Eles traziam os melhores cantores ali infantis e infantis juvenis que estavam fazendo mais sucesso. Cantores como Balão Mágico, Xuxa, Patrícia, Trem da Alegria, Os Abelhudos, entre vários outros ali que eram famosos entre a criançada, sempre eram figuras presentes ali na chegada do Papai Noel. Inclusive, pessoal, eu já fiz um vídeo sobre a chegada do Papai Noel que o link vai ficar aqui na descrição. Ou seja, era um evento incrível que a gente adorava acompanhar pela TV. Alô, baixinhos e baixinhas! Preparem seus corações para grandes emoções! Papai Noel vai chegar trazendo o maior presente de Natal! Xuxa e toda a sua turma! Numa festa com muita música, muita alegria e grandes atrações! Estão todos convidados! Domingo, dia 4 de dezembro, às 5 da tarde, com entrada grátis! Viram, pessoal? O Natal na nossa infância, mesmo com toda dificuldade que às vezes a gente passava, era um Natal que a gente considerava mágico. Era uma época do ano incrível. Eu sempre gostei de Natal e até hoje. Entrei na minha vida adulta e continuo mantendo tradições de Natal aqui em casa. Sempre que eu posso, faço ceia de Natal com a família. Filme de Natal eu sempre assisto. Músicas natalinas é uma das que eu estou mais escutando nessa época. Então eu faço questão de manter as tradições natalinas, porque eu gosto bastante. Montar árvore de Natal. É tipo assim, eu sou igual a Mariah Carey. Chegou o dia 1º de novembro, já estou colocando a decoração de Natal. Eu gosto bastante dessa época. Parece assim que no Natal tudo se transforma e no final do ano parece que tudo de bom acontece. As lojas ficam enfeitadas, a gente tem confraternização, vem período de recesso e férias. E além do 13º, quem trabalha recebe o 13º. Então como vocês podem ver, muita coisa boa acontece no fim do ano. É por isso que eu adoro o Natal. E se você também gosta do Natal, tem uma playlist exclusiva de Natal nostálgico que eu vou deixar aqui na descrição. Então se você está aí na sua casa, agora descansando, maratona os vídeos de Natal aqui do TV80, que eu tenho certeza que a nostalgia vai tomar conta geral. Eu vou deixar a playlist de Natal aqui do TV80, que você pode curtir todos os vídeos de Natal que eu já gravei aqui para o canal. E eu desejo para todos vocês um excelente feriado de Natal e um ano novo incrível, pessoal. Que nesse próximo ano, tudo de bom possa acontecer na sua vida. E aí pessoal, gostaram desse vídeo especial de Natal? Se você gostou, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV80!